Olá pessoal, tudo bem? Eu vim aqui mais uma vez pra trás cumprir mais uma missão eu vim trazer aqui essa cesta básica doada pela igreja da sétimo dia da sétimo dia né? Então eu vim trazer e doar aqui pra dona Helena e seu Adelso de Pedro Vé aqui na Chapada do Sergipe eu tô gravando um vídeo aqui vai ser bem rapidinho, por causa da memória do celular, mas dona Helena ficou muito agradecida pela cesta básica mas ela tem um recadinho pra dona a senhora lá da Prefeitura de Dormentos, como é o nome mesmo Socorrinha Dona Helena, qual o recado pra dona Socorrinha? pra dar providência pra operar Adelso que ele ajudou até se matar tá vendo, Ana Socorrinha? seu Adelso de Pedro Vé seu Adelso tá jurando de suicidar por causa que ela ele tem um problema de saúde e precisa de uma cirurgia qual é o problema que ele tem? ele diz que essa predação se fosse uma criança que ia morrer o tempo que ele passa ele tem uma pedra uma pedra na vesícula ele tá eu acabei de ver aqui né ele tá ali cuidando das tarefas dele mas ele tá bastante doente viu, dona Socorrinha? senhora Josimara também vai dar daí sua forcinha pra senhora dê providência na cirurgia aí de seu Adelso ele tá precisando muito ele tá muito doente eu acabei de ver ele chegando com um tamborzinho de água porque tá esperando uma carrada de água né uma pipa de água e essa pipa de água nunca chegou ele doente com a pedra na vesícula e essa carrada de água nunca chegou e aí eu eu já andei muito de carroça eu sei como é é duro sadei imagina doente com a pedra na vesícula então fica aí o meu apelo e dona Helena essa sexta chegou numa boa hora chegou graças a Deus mas a senhora ainda tem alguma coisa de feira pra cozinhar? tem antes dela chegar tem o que no fogo? tem o que pra pra comer? eu cozinhei arroz só tem arroz? não tem feijão eu cozinhei arroz que o menino não está aqui mas antes dela tinha muita feira? o arroz estava meio pouco o menino disse mãe o que está faltando? eu disse você o que está faltando minha filha sabe o teu pai e o teu pai não tem mas a senhora só tinha arroz pra colocar no fogo? antes dela só arroz está vendo ela acabou de me dizer que antes dessa sexta básica só tinha arroz colocar no fogo mas aí dona Helena chegou aí mais arroz vamos ver o que é que tem não é um pacote de leite? vamos ver o que é que tem aí dona Helena vamos vamos abrir essa vamos botar logo ou a senhora precisa da sacola dona Raimundo dona Helena está querendo a sacola o capa sem unha ela deu uma boa peraí dona Helena deixa eu dar ajuda a senhora aí vamos ver o que é que tem nessa sacola oi não vai ter não aqui é mais rápido dona Helena vamos ver aí dona Helena vem aí dona Helena coloca bem aqui o que é que tem aqui bem aqui para todo mundo ver óleo biscoito massa de milho massa de milho pode espalhar aí ó espalhar aí açúcar massa de farinha de massa de trigo farinha de trigo né ó minha gente ó olha o que é que a força do união solidária é o grupo do corrente do bem viu olha aí ó ó açúcar macarrão que mesa farta agora né dona Helena é uma fartura agora ó macarrão é tá aí ó muito obrigado aí a sétimo dia né da igreja muito obrigado aí meu amigo Charles né conhecido aí como chubinho aí da do posto sertanejo né um alusão aí para nosso amigo Clésio com os frentistas aí Carlos Eduardo é Pedinho valeu Pedinho é um abração aí para todos os frentistas aí de toda a região de Afrano Dormento né é isso aí né gente então vamos se inscrever aí no youtube né união o nome do canal é J é o nome do canal se o irmão de um momento aí o nome do canal é União Solidária vamos fazer o bem sem olhar quem isso é muito importante valeu um grande abraço e de todos com Deus E aí outros voltou Andrei